Conselheiros, membros de comissão e colaboradores realizaram uma visita técnica à estação de tratamento de água do Guandu e à elevatória do Lameirão. Nessa visita, a gente pôde aprender um pouco sobre essa parte de gestão desses recursos, além de conhecer como é esse trabalho que leva a água diretamente dos rios para a nossa torneira. Veja aqui como é que foi essa visita tão bacana, promovida pela Comissão Especial de Recursos Hídricos e Saneamento do CRARJ, em parceria com a CEDAI. Dá uma olhadinha. A visita começou contando a história da estação de tratamento do Guandu e sobre o quanto a população do estado precisava de água em suas torneiras na época. O guia também explicou como é feito o tratamento da água e seu trajeto da estação para as casas da população. Além disso, foram mostrados os processos de gestão incluídos no dia a dia desta enorme operação. Você olha a parte de recursos humanos, pessoas, empregos, trabalhando, treinamentos, isso tudo. Você vai ver a parte de logística, porque toda essa água que está aqui, que ela é tratada, ela é tratada através de uma logística própria, de produtos químicos, de transporte e outras coisas. Aí você vai ver recursos hídricos. Ou seja, quando nós olhamos os processos de recursos humanos, nós olhamos os processos de administração, todos eles estão totalmente integrados aqui. É muito contente de estar fazendo a visita. Agradeço aqui ao pessoal da CEDAI, que liberou, ao presidente Wagner também, que nos conduziu até aqui. Dentre os colaboradores do CRARJ presentes, estavam estagiárias de administração que puderam conhecer de perto o cotidiano de uma grande corporação. Eu aprendi bastante coisa que eu ainda não tinha ouvido falar. Tem sido bastante enriquecedora. E ver todo esse processo, eu acho que é isso que eu vou levar. da questão de entender como o tamanho disso, como tudo isso funciona, a quantidade de pessoas e de processos que precisam ser feitos para tornar isso daqui o que a gente está conseguindo acompanhar na visita. A complexidade logística dos sistemas de tratamento foi uma das áreas que mais chamaram a atenção dos profissionais. A CEDAI, o sistema de tratamento, nós fazemos um paralelo com uma cadeia de suprimentos. Na verdade, a CEDAI, ela, estamos lembrando que nós temos três sistemas, de acordo com a nossa visita, sistema de Acari, sistema Guandu e o Ribeirão das Lases. Nós estamos aqui em Guandu. Então, como eu estava dizendo, fazendo uma analogia com uma cadeia de suprimentos, nós entendemos desde a captação da água, o tratamento e a distribuição. Então, dentro de uma cadeia de suprimentos, nós temos o que seria a logística de suprimentos, que seria trazer todo o suprimento para dentro. E aqui dentro seria a logística de produção, onde a CEDAI, com muita capacidade, produz todo esse processo. E depois, o processo de transporte seria a distribuição. Então, assim, é muito enriquecedor para o sistema de logística. Nós temos muito ferramental aqui para aprender, muito ferramental para trabalhar. E, assim, é um aprendizado contínuo que nós temos. A comissão organizadora da visita técnica ficou muito orgulhosa do que foi visto e mostrado aos profissionais. E hoje aqui a gente está cumprindo um compromisso que a gente assumiu com o presidente Wagner. Logo que a gente pensou na comissão de vir visitar a estação de tratamento de água do Guandu e também, na parte da tarde, que é o que a gente vai fazer agora, conhecer a elevatória do Lameirão, que compõe o sistema de adução de água para a capital do Rio de Janeiro. Vários colegas administradores estão tendo a oportunidade de conhecer a água que chega lá na sua casa, na sua torneira, qual que é o processo de tratamento, desde que sai do Rio, do Manancial, até ser liberada para as grandes adutoras, para que possa chegar na casa de qualquer cidadão. Então, eu estou muito orgulhoso, cumprindo um compromisso do ano, do primeiro ano da nossa comissão, que foi um objetivo comum do nosso presidente, do nosso conselho e da nossa comissão. Na elevatória do Lameirão, chamada de maior obra do século XX, foram mostrados os túneis escavados nas rochas, que levam água por quilômetros e quilômetros de extensão, além de mostrar a galeria, que fica a 70 metros de profundidade e que sustenta os canais que bombeiam cerca de 20 mil litros de água tratada por segundo. E aí, gostou de saber mais sobre esse campo de trabalho para o profissional de administração? Fica de olho nas nossas mídias, que a gente sempre tem novidades para você. Até a próxima reportagem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho